Música Continuamos a cobertura na 20ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. A TVCNM conversa agora com o prefeito de Forquetinha, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, prefeito. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Boa tarde para nós, com satisfação da vida. Prefeito, o senhor estava comentando mais cedo que o município de Forquetinha dispõe de um conjunto de obras que é maravilhoso, que inclusive essas obras foram construídas recentemente. Qual a importância que o senhor vê, prefeito, de promover esse tipo de ação no município, até mesmo para alavancar o potencial turístico das cidades? Exato. O nosso município tem apenas 16 anos e eu tive a felicidade de ser o primeiro prefeito. Todos os municípios têm uma identidade cultural e histórica condenciam. A maioria perdem praticamente imediatamente. O progresso leva. E nós não. Nós procuramos criar, continuar essa identidade usando o patrimônio cultural, histórico, arquitetônico existente e a partir daí construímos a nossa história e conservamos a nossa identidade. Então, começamos em 2001, já com o prédio, o primeiro prédio constituído foi posto de saúde, quase 500 metros quadrados, e assim foi indo a prefeitura e tudo nesse estilo. Muito bom. E o senhor estava comentando também que o senhor terminou a gestão no final do ano passado e o senhor deixou um legado que ele vai na direção oposta do que a gente vê nos municípios brasileiros, que é justamente a dificuldade para pagar a folha dos funcionários. O que o senhor fez, que o senhor conseguiu administrar para deixar esse saldo positivo no fechamento da gestão? Pois é. Nós construímos só na área de saúde, são quatro prédios. Nós temos o posto de saúde, o atendimento complementar à saúde, tudo acima de 400 metros quadrados, o complexo de vida saudável, onde tem piscinas térmicas, fisioterapia e todas as outras atividades, com 900 e poucos metros, e agora estamos construindo ainda um prédio de 1.700 e poucos metros para a terceira idade, tipo uma creche, né? O prédio da vez mais bonito. E assim construímos tudo, equipamentos e tudo, sem nunca fazer empréstimo, nunca fizemos empréstimo, sempre pagamos à vista e compramos mais barato. E agora no final do nosso mandato, em 31 de dezembro, nós entregamos o nosso município com nada menos de 4.600.000 em caixa. Desses, 3 milhões e cento e pouco, livre, para gastar livre. O resto é... ou é... a saúde é contemplada, ou a educação que precisa ser gasto lá, que ele poderá gastar também, o próximo prefeito, e alguma coisa em obras ainda que estavam contratadas. Perfeito, muito obrigada pela entrevista do senhor prefeito. Continuamos a cobertura na 20ª Marcha Brasília em defesa dos municípios.